A vida é uma dádiva preciosa. Aproveite cada momento dela. Acredite em si mesmo. Você é capaz de alcançar todos os seus sonhos. Os desafios da vida são oportunidades para crescer e evoluir. Tenha coragem para seguir em frente, mesmo nos momentos mais difíceis. A vida é feita de altos e baixos, mas é importante manter a positividade. Saiba que cada novo dia é uma nova chance para recomeçar. Valorize as pequenas coisas, pois são elas que tornam a vida mais bela. Nunca desista dos seus objetivos. Persistência e determinação são fundamentais. A felicidade está em aproveitar o presente e construir um futuro melhor. Lembre-se que você é o autor da sua própria história. Faça dela uma obra-prima.